Quando eu era criança, eu assisti um filme que me deixou muito impressionado, um filme em preto e branco, de um jornalista, a história era de um jornalista que fez um pacto com o diabo, um belo dia, uma noite na verdade, ele estava sozinho na redação do jornal, era um jornal pequeno, ele praticamente tocava o jornal, ele e mais algumas pessoas, ele ali no tipo dele, que era uma máquina grande que já se escrevia para fazer o jornal, e o diabo apareceu ali, na figura de um velho, de chapéu, com um cheiro horrível de enxofre, e falou para ele, olha, você está aqui há anos, e esse jornal não vai para frente, sempre um jornal pequeno, você deveria fazer um jornalismo mais ousado, e ele virou para aquele senhor, que na verdade era o diabo, o jornalista, e falou assim, mas o que é um jornalismo mais ousado? Aí esse senhor virou para ele, o diabo virou para ele e disse assim, o jornalismo ousado é aquele que está com a notícia sempre quente na mão, ele tem que estar com a notícia na hora que a notícia acontece, quando a notícia acontece, o jornal já tem que estar ali, pronto, para falar daquilo. Ele falou, puxa vida, mas isso aí seria muito bom, mas como é que a gente pode estar nos lugares onde vão acontecer as grandes notícias? Só se a gente, ainda que eu tivesse um tino jornalístico para isso, as grandes notícias mesmo, que vendem jornal, são sempre desgraças, são sempre catástrofes, e a gente nunca pode saber onde é que vai ocorrer uma catástrofe. Aí aquele senhor de chapéu chegou perto dele e disse, olha, nós podemos fazer um trato, eu tenho muitos poderes, e se você me entregar a sua alma para eu levá-la para o inferno, eu posso lhe dar essa condição de você estar sempre na catástrofe na hora certa. Verdade? E eu estava reparando que o senhor tem um cheiro estranho. O senhor na verdade é o demônio. Sim, eu sou o demônio. E eu vim para levar a sua alma, mas eu quero fazer um pacto. Quando você morrer, eu venho buscar a sua alma, eu levo você para o inferno. E falou, quando eu morrer, um belo dia todos nós morremos, e você vai comigo para o inferno. O que adianta você não ir para o inferno e ficar nessa vidinha medíocre? O jornalista pensou bem, falou assim, é, de fato, se eu estiver ali na notícia, vou poder noticiar na mesma hora e tal. Ele falou, olha, não só você vai ganhar dinheiro, você vai ter poder, você vai ser respeitado, você vai ter todas as mulheres do mundo a seus pés. Na hora que você entrar no salão como um jornalista reconhecido, dono das notícias, você vai, não vai ter, a sua vida vai ser tão gloriosa que você nem vai lembrar de inferno. Ele falou, olha, você sabe que isso é a tentação mesmo do demônio, né? E eu vou topar. E topou aquele acordo, né? E você sabe que realmente, o jornal virou uma senhora, um senhor de um jornal, porque as catástrofes aconteciam e ele era informado de que haveria a catástrofe e ele ia até lá e quando ele chegava praticamente a catástrofe ainda estava acontecendo. Ele foi num grande incêndio, né? E o incêndio estava praticamente começando quando ele chegou. Ele foi ficando entusiasmado e o jornal foi de vento em popa e ele conquistou tudo aquilo que ele queria. Chegou uma época que ele estava numa mansão de luxo com 200 empregados, aquela vida nababesca, de um jornalista que era famosíssimo, chamado para dar palestras no mundo todo. E ele começou a perceber, ele olhou no espelho e percebeu que a barba dele tinha embranquecido. Ele falou, puxa vida, mas minha barba tá branca, né? Nossa, como o tempo passou depressa nessa vida, né? E ele falou, meu Deus, meu Deus do céu, há muitos anos atrás, que eu nem me lembro mais, eu encontrei com o demônio. Eu devo ter sonhado isso, né? Eu dormi aqui nessa redação, desgraçado desse jornal, eu devo ter sonhado isso, que eu encontrei com o demônio e o demônio me avisava das notícias. Imagina, né? Cada coisa que a gente... E passou tanto tempo, né? Passou até depressa, mas assim, eu nem lembrava mais desse episódio, né? E ele foi ali, né? Falou, quer saber de uma coisa? Hoje, eu vou até mais cedo pra redação do jornal, vou ficar lá de madrugada, pensando, né? Pensando, porque eu quero lembrar desse episódio que ocorreu comigo. Não sei se eu sonhei, isso foi verdade, né? Eu vou lá. E ficou na redação do jornal sozinho. E quando ele ficou sozinho, ele percebeu que havia um... um cheiro estranho ali, né? Um cheiro de cigarro com enxofre, né? E ele falou, meu Deus do céu, eu tô lembrando esse cheiro, né? E de repente apareceu o velhinho de novo, de chapéu. Eu falei, mas caramba, então não foi sonho? Eu realmente encontrei com o senhor, o senhor é um diabo. Eu disse, é, então, eu sou o diabo. E eu vim lhe contar o sucesso, né? Vim lhe contar o segredo do seu sucesso. Ele falou, é, o segredo do meu sucesso foi que eu chegava sempre do jeito que o senhor falou. A desgraça acontecia e eu já chegava lá. Não, não, não. Nunca foi assim. Pensa bem. Como é que você ficou sabendo de tal coisa, tal coisa, tal coisa? Não. Na verdade, eu não fiquei sabendo. Me deu aquilo na cabeça, né? Que poderia acontecer. Eu fui àquele local e a coisa tava acontecendo. Eu falei, não. Todas as vezes que você pensou na desgraça, que você iria cobrir uma desgraça, ela não aconteceu, ela aconteceu por você. Você a desejou e aí ela aconteceu e você chegou pra fazer a cobertura. Foi assim que eu consegui que você chegasse bem rápido. Eu deixei todas as desgraças pra você realizar. Eu não realizo nenhuma. Eu sou o diabo. Eu faço as pessoas realizarem maldades, mas eu mesmo não faço maldade nenhuma. Eu já estou no inferno. Eu não preciso ir pro inferno. O diabo falou, quer dizer, meu Deus, quer dizer que eu que matei todas aquelas pessoas, eu que causei durante anos tudo aquilo? Você é, então. Por isso agora, né, eu tenho condições de levar você pro inferno. Porque você fez bastante maldade. Então, agora eu vim buscar a sua alma. Meu amor, olha, mas o diabo é o seguinte, a coisa tá... Eu não posso ir assim, sem mais nem menos. Porque eu constituí família. Tem lá minha esposa, tem lá meus filhos, tem lá meus empregados. Eu preciso, pelo menos, uma última vez ir lá resolver deixar tudo arrumado pra eles, né. O diabo falou assim pra mim, mas olha, eu sou o diabo, né, mas eu compreendo muito a vida humana. Afinal de contas, eu tô aqui ajudando vocês na humanidade há anos. Então, você pode ir tranquilamente que eu vou esperar você aqui. E ele foi embora. Ele falou, quer saber uma coisa? Vou dar um tombo nesse diabo. Eu vou dar um tombo nesse diabo. Já que sou eu que desejo as coisas, né, e esse diabo ficou lá na redação me esperando, o que eu vou fazer é que eu vou pensar na própria redação explodindo, pegando fogo e o diabo vai pra... O diabo vai pro diabo que eu carregue. E eu não vai pegar minha alma coisa nenhuma, né. E ele mentalizou assim a redação do jornal pegando fogo, né. E ele voltou lá pra ver e nada. Caramba, não aconteceu nada. Ah, esse diabo tava mentindo pra mim. E ele entrou no prédio. Ele entrou no prédio, olhou assim pra uma flecha. Tava o diabo sentado na cadeira dele, né, a cadeira dele de jornalista ali na Linotipo, né, fumando seu cachimbo ali. Ele falou, o diabo tá aí, rapaz. O diabo tá aí. Quer saber de uma coisa? Já que eu não tenho o poder de estourar tudo isso aqui, do jeito que o diabo falou, eu vou estourar de outra maneira. Eu vou dar um curto circuito aqui, né. Mas vai pegar fogo nesse prédio todo, eu já tô rico mesmo, esse prédio tá no seguro. Eu me livro do diabo e acabou, entendeu? E vou viver com o seguro do prédio, do jornal. E assim ele fez. Foi lá, meteu um curto circuito, estourou tudo aquilo, pegou fogo e foi pro diabo, o diabo sumiu. E no dia seguinte, ele correu pra casa dele, no dia seguinte ele chegou lá, só cinza a redação do jornal. Só cinza. É isso aí, né. É isso aí. Me livrei do diabo e ainda por cima vou pegar o seguro da empresa. Aí chegou o cara da seguradora e falou assim, ó, nós viemos aqui com a polícia pra prender o senhor. Mas como? Como prender? Eu acabei de tomar o meu maior prejuízo da minha vida e eu vou ser preso por quê? Não, porque, veja o seguinte, né? Olha o jornal de hoje. Ele olhou o jornal de hoje, tava a foto dele fazendo o curto circuito no jornal dele. Aqui, ó. O seu concorrente, à noite, perseguiu o senhor, seguiu o senhor e publicou que o senhor estava destruindo o seu próprio prédio. E ele fez a manchete do jornal, nós pegamos a manchete e viemos aqui já recolhê-lo. Ele falou, meu Deus do céu. E realmente, né, daí pra diante, a vida dele virou um inferno. Eu era garoto quando assisti isso, gente. Mas eu fiquei muito perturbado com isso. Fiquei muito perturbado, né? Fiquei pensando, mas pra vida de gente virar um inferno, nem precisa do diabo, não é? Nós mesmos provocamos o nosso inferno. Você já imaginou você fazer um pacto com a milícia e um belo dia você descobrir que essa milícia tá sendo presa e que tudo aquilo que a milícia fez vai ser imputado a você? Porque no fundo, no fundo, foi você quem fez. Você já imaginou que isso é o pacto com o diabo, que de repente não tinha diabo nenhum, você era o próprio diabo que fazia as maldades e agora, e agora, pensa, você foi descoberto e sua vida virou um inferno. Pensa nisso.